A CIDADE NO BRASIL E canto porque é preciso Raiar a dor que me impele E gravar na minha pele As fontes da minha dor Noite Companheira dos meus gritos Rio dos sonhos aflitos Das aves que abandonei Noite Céu dos meus cascos fritos Vêm de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Oh minha mãe de arvoredo Que penteias a saudade Com que vi a humanidade A minha voz susta Deito um corpo De segredo Onde arrisquei minha mágoa E onde bebi essa água Que se prendia a me lá Noite Noite Companheira dos meus gritos Rio dos sonhos aflitos Das aves que abandonei Noite Noite Céu dos meus cascos perdidos Vêm de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Noite Noite Céu dos meus cascos fritos Vêm de longe os sentidos Vêm de longe os sentidos Das canções que eu entreguei Noite 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 Trago ruas nos meus dedos De guardarem os segredos Nas altas fontes do amor E canto porque é preciso Raiar a dor que me impele E gravar na minha pele As fontes da minha dor Noite Companheira dos meus gritos Rio dos sonhos aflitos Das aves que abandonei Noite